E aí família, aqui é o Matheus Mazola e hoje eu vim mostrar um pouquinho de como tá sendo da SNB House 2023, que de verdade, mano, tá incrível. Tamo na área e agora vocês vão conhecer um pouquinho de cada coisa que tem aqui dentro, que de verdade, mano, eu tô surpreso. Vai dar eles, tá? Vai dar eles. Miami em 6, tá? Aqui é o quarto do fã. Uma ativação que não tinha ano passado e esse ano é novidade. Mano, eu curti demais, olha aí. Cada fotinho dessa é de um jogador diferente. Infelizmente, o time que eu tô eliminado acontece, né? A gente sobe. Agora, aqui de cima é o lounge. E dá pra ver um pouquinho da casa inteira, tá? Demais. Essa é um pouquinho da house, bem aqui atrás de mim. É o estúdio das transmissões, tô ansioso demais pra começar os jogos, hein?